Sempre Te Amei É De Meu Vinho Tinto Labirinto O Que Eu Sinto Não É Ilusão Não É Ilusão Manda, implora, chora, faz o que quiser Me joga na cama, triuma, sou tua mulher Entra, banha, come, pode descansar O moda, levanta, homem, hora de trabalhar Eu vivo somente pra te amar Vem querer meu anjo do prazer Superando do meu ser, do meu viver, a razão És meu sem também, meu paraíso Vou alto e aterrizo dentro do teu coração Vem querer meu anjo do prazer És meu sem também, meu paraíso Vou alto e aterrizo dentro do teu coração Vai lá Vem querer, vem querer É o anjo do prazer Vem querer, vem querer É o anjo do prazer Sempre te amei Com toda minha emoção Amor sem lei Projeto de outra dimensão És meu bem, não tinto Labirinto O Que Eu Sinto Não É Ilusão Não É Ilusão Sempre te amei Com toda minha emoção Amor sem lei Projeto de outra dimensão És meu bem, não tinto Labirinto O Que Eu Sinto Não É Ilusão Não É Ilusão Manda Implora Chora Faz o que quiser Me joga Na cama Me ama Sou tua mulher Entra Banha Come Pode descansar Vambora Levantar Levantar Homem Hora de trabalhar Eu vivo somente Pra te amar Vem querer, meu anjo do prazer Superano do meu ser Do meu viver A razão E as minhas e também Meu paraíso Vão alto e aterriso Dentro do teu coração Vem querer, meu anjo do prazer Superano do meu ser Do meu viver A razão É as minhas e também Meu paraíso Vão alto e aterriso Dentro do teu coração Vai lá, galera! Meu anjo do prazer Vem querer Meu anjo do prazer Vem querer Vem querer Meu anjo do prazer Vem querer Vem querer Teu anjo do prazer Vem querer Vem querer Vem querer Vem querer O que é isso?